De Cajazeiras para a Liga dos Campeões da Europa. Você lembra que essa foi a primeira vez que eu te entrevistei? Começamos assim a frase, né Ivanilson? Obrigado, cara, por falar com a gente mais uma vez. Primeira entrevista exclusiva mesmo agora com você, né? Resultou me dar uma moral depois de três anos. O prazer é meu de estar aqui falando com vocês, né? Vamos bater essa resenha, vamos bater essa resenha. Você lembra dessa entrevista nossa aí? Porque deu uma viralizada no Brasil, né? Que acho que foi teu primeiro jogo de Liga dos Campeões. Acho que foi contra o Manchester City. Só isso. Difícil, um pouco difícil. Mas você lembra dessa entrevista? Deu uma repercutida. Eu falei que foi meu sonho, né? Acho que é o sonho de todos os jogadores jogar uma competição como essa. E pra mim, fiquei muito feliz. Deu uma emocionada, né? Você sabe que quando você se emociona, viraliza. Então fica difícil pra essa entrevista. Não, não, não gosto não de... De externar a evolução, sim. Não, não. Cara, mas pensando no teu início aqui e desde o teu começo no Fluminense, dá pra ver uma evolução muito grande, né? No que você evoluiu nessa caminhada, assim? Dá pra... Porque eu sei que vocês têm treino, jogo, pressão. Dá pra você parar e conseguir fazer essa análise, assim? No que o Evanilson evoluiu desde lá do Fluminense até esse momento na tua carreira? Cara, desde que eu cheguei aqui, eu acho que na intensidade do jogo eu consigo ver que eu evolui bastante, né? Do futebol brasileiro pro europeu. Eu passei um ano aqui, realmente foi muito difícil. Não joguei tanto, mas depois do ano seguinte, no segundo ano, já deu pra ver que eu evoluí. Foi o ano que eu joguei bastante, né? Eu treinador pelo Sérgio Conceição. Dentro de campo, taticamente também, eu aprendi muito. E é isso mesmo que eu consigo ver, assim, que eu consigo notar que eu evoluí de lá até aqui. Em coisas específicas, assim, tipo, finalização, posicionamento, o que você acha que mudou muito? E o que também falta pra você, você acha, evoluir mais ainda? Evoluiu na prática, assim, posicionamento, ataque aos espaços? É isso que eu ia falar. Com o nosso treinador Sérgio Conceição, a gente que joga ali na frente, ele procura muito sempre atacar o espaço, né? Atacar a linha defensiva. E eu evoluí muito nesse aspecto de atacar com muita intensidade, sabe? Atacar forte, aproximar também. Ele gosta de mim quando eu aproximo, vou nas costas, apareço pra jogar. Isso a gente foi evoluindo no dia a dia com o treinador. É um jogador, dá pra gente dizer que você é um jogador totalmente diferente daquele que saiu do Fluminense. Sim, sim, eu acho que eu aprendi muito desde que eu cheguei pra cá. Eu, sinceramente, eu nem imaginei que fosse fazer coisas que aqui eu faço, movimentos com muita agressividade. Agressividade que eu falo é sem bater ninguém, claro. É forte, movimento forte, isso aqui eu faço bastante. Quando eu falei de Cajazeiras, você lembra um pouquinho, assim, hoje você tá num clube excelente da Europa, passou pelo Fluminense, carreira tá encaminhada, vislumbrando outras coisas, mas você lembra um pouquinho daquele moleque que saiu de lá, assim, dá aquela sensação de vitória? Claro, claro. Eu acho que o pessoal que mora lá, eu tenho contato, hoje em dia eu falo, falo com eles, eu converso também, às vezes eles postam coisas, quando eu faço um gol eles postam. Não pode esquecer de onde a gente veio, né, da essência. Eu lembro quando a gente jogava bola na rua, com os amigos, jogava na escola, eu gostava muito de lá. Eu mantenho contato até hoje com o pessoal que mora lá e eu acho que isso é muito importante pra mim e pra eles ter alguém como eu que saí de lá pra jogar em um dos grandes clubes. Você sente que a molecada tem você lá como referência? Tem, tem muito, tem muito. Tenho meus dois sobrinhos também, tudo é tio Evanilson, camisa 30, todas as camisas de time que eles querem, número 30. Tem um time de futebol lá dos moleques de onde eu vim, que é o professor Fábio, que é o Porto, e todos, todos têm a camisa número 30. E eu fico muito feliz por isso, por ter saído de lá e ter vencido, né, ter me tornado jogador profissional. Você lembra de algumas coisas específicas, assim, em termos de dificuldade até pra conseguir jogar bola lá ou não foi tanto nessa linha, como a gente tem de exemplo de muita molecada, assim? Muito sacrifício dos teus pais? Sim, sim, eu vim de família humilde, né, em Cajazeiras, é um bairro habitacional, onde meus pais sempre moraram lá. Já passei, sim, por dificuldade, inclusive não tinha dinheiro pra ir pro treino de estação, eu treinava no estação lá em Fortaleza. Inclusive não tinha dinheiro, meu pai pegava, pegava, teve um dia, eu lembro disso até hoje, tava dentro de casa, esperando meu pai, que meu pai é assim, eu sempre, o senhor tá onde? Eu tô, senão eu vou atrasar pro treino. Ele, tô chegando, tô chegando, nunca chega. Teve um dia que ele chegou, aí falou, é, hoje não tem dinheiro pra você ir pro treino. Aí a gente saiu na rua, ele viu uma primeira bicicleta na rua, de um vizinho lá, eu lembro até hoje, ele pegou a bicicleta, boteu na garupa e pedalou, mas pedalou. Quantos quilômetros? Foi uns 30, 40 minutos pedalando comigo atrás. Aí, ele também conta essa história até hoje pros amigos dele lá. E esse... Imagina o teu pai te vendo um jogo de Champions agora, né? Aí, quando ele me vê, passa um filme de tudo que a gente, tudo que passou na época, e quando eu me lembro, eu fico emocionado, né, mas... Vou me segurar, vamos segurar. Segura, não quer, não, 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 estamos no começo da entrevista. Tá bom, tá bom, tá bom. Guarda pro final. Você tava falando de quanto você melhorou, e quanto a parcela disso é do Sérgio Conceição. Queria que você falasse um pouquinho da tua relação com o Sérgio, cara, porque eu já entrevistei alguns jogadores e ouvi de bastidores também, que o Sérgio é aquele cara muito inteligente, né, que consegue passar pros jogadores, mas o homem é cascudo. O homem é bravo. O homem é bravo. O homem é bravo. Como é que é a tua relação com ele? E hoje foi o aniversário dele, né, estamos gravando no aniversário. Foi, foi, é. Eu tenho uma relação muito boa com ele, desde que eu cheguei, ele é um treinador que no campo, ele dá muita dura, mas é o jeito dele, mas ele tá sempre querendo ajudar a gente, né, em todos os aspectos, dentro de campo, fora, tem um jeito meio agressivo, mas é sempre pra melhorar, sempre pra ajudar o jogador. Quando perde, já dá pra saber que no dia seguinte o negócio vai ser feio, né? É, já dá pra saber, já dá pra saber, mas ele é um ótimo treinador, é um ótimo treinador, né, desde que eu cheguei aqui com ele, a evolução que eu tive é absurda. E ele te elogia muito, a gente já fez algumas entrevistas com ele, prévia da Liga dos Campeões, e a última ele rasgou elogios pra você, inclusive falou, não, o Evo Nilson tem que ir pra seleção em breve, a gente já vai falar mais de seleção, mas você sente essa confiança também dele, assim, no seu trabalho? Sim, sim, é, eu fico muito feliz por aquilo que ele falou, né, pela entrevista, eu acompanhei, eu vi, na entrevista eu vi, mas eu fico feliz por essa confiança que ele tem em mim, por tudo que ele fez em mim, por acreditar que ano passado também eu passei por um momento muito difícil aqui, né, uma lesão atrás da outra, e ele continuar com essa confiança em mim é... eu fico muito feliz por isso e eu quero... eu quero agradecer a ele por isso, né, por estar sempre confiando em mim, pelo meu trabalho e continuar trabalhando agora, fazendo tudo aquilo que ele quer dentro do planejamento da equipa, só assim a gente tem evoluído. As broncas fazem parte? Fazem, 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 não tem um treino que ele não dê bronca, mas é pra evoluir, tem que ser assim mesmo. Queria te perguntar do... do PEC, porque eu vi a tua entrevista pós-jogo contra o Antwerpia em casa e ele se tornou jogador mais... eu falo velho, ele fica chateado comigo, mas longevo, vamos usar uma palavra... Sei nem que palavra é essa, foi... Bom dia, eu vou marcar um gol na Liga dos Campeões, né, o Pepe já tá com mais de 40 anos. Você trocou uma ideia com ele depois do jogo sobre isso? Sim, sim, é... ficamos muito felizes por ele, é... eu acho que... é difícil, né, achar um jogador com a idade dele, é... jogar numa intensidade que ele joga todos os jogos, é... dá sprint, vai pra área, aparece, marca... é... da idade dele, ele tá muito bem, tá melhor que muitos jogadores... jogadores de muito menino, sim, e eu fico feliz por ele, por ter atingido essa marca, me ajudou muito também desde que eu cheguei, me dando conselhos e eu fico feliz por ele. Você sabe que ele falou que o segredo é a rapadura? Aquela rapadura lá... Sim, é famosa essa rapadura dele? Só o nordestino que conhece, se você for lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, você não acha, mas muito no nordeste, lá na Paraíba, lá em Fortaleza. Mas você já... ele já te deu um pouquinho dessa rapadura pra você provar, dessa rapadura mágica aí? Ele deu um dia depois de um jogo, velho, deu pra matar a saudade dele, mas sempre que eu vou em Fortaleza, eu como também. Então o cara vai durar o Denilson até uns 45 anos com essa rapadura. Sem dúvida, a rapadura é no meio da canela. Cara, uma coisa que tá chamando a atenção do Porto nessa temporada, a gente sabe que o Porto é um clube que às vezes não consegue segurar muitos atletas, até pela questão financeira, e muda muita coisa. Mas o time tá demorando um pouquinho pra engrenar, e talvez dentro do campeonato tropeçou algumas vezes. Enfim, não vemos ainda aquele melhor Porto possível. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, e eu queria saber de você, assim, que tá dentro, se vai demorar pra isso acontecer, ou se você acha que é um processo natural. Por que o Porto ainda não engrenou? É, o que vocês falam, a gente sabe que estamos em dificuldade também, assim, no campeonato, porque na Champions League eu acho que estamos dando grandes exibições, e estamos bem, né? Mas no campeonato que a gente não conseguiu ainda, mas eu acho que não é por falta de trabalho, é todos os dias a gente trabalha bem. Você acha que é, às vezes, o entrosamento? Eu acho que a gente tem que transportar aquilo que a gente treina no jogo, pro jogo, porque nos treinamentos a gente, o Mister até ficou contente depois desse último treinamento, desse último jogo. Se fizer isso que fizeram hoje no treino, botar, transportar pro jogo, acho que esse é o caminho. E às vezes não acontece isso por quê? Mais por conta do adversário do outro lado, ou até mesmo mentalmente de vocês? Cara, sinceramente, eu não tenho a resposta. Porque a gente trabalha bem todos os dias, e eu não consigo, não tenho. Mas o time, na evolução que você vê dentro dos treinamentos, vai entregar mais, ou pelo menos a projeção é que entregue mais na temporada? Sim, sim, acho que todos os jogadores aqui treinam bastante. Eu acho que com o Mister é assim, nenhum pode facilitar. Do mais novo pro mais velho, todos treinam na mesma intensidade, respeitando o trabalho. Eu acho que é mais isso, se a gente transportar tudo que a gente vem fazendo nos treinos pro jogo, acho que fica melhor pra gente. Cara, vamos falar de Liga dos Campeões, então? Vamos mergulhar nesse assunto? Você tá até com uma camiseta da Champions aí, e pra nós é a nossa menina dos olhos lá da TNT, né? Você já se acostumou com a Liga dos Campeões? Ou toda vez que você entra ali, e você diz, ih, rapaz, é Champions? Não, todo jogo que eu entro, dá aquele friozinho na barriga, né? Antes de entrar pro jogo. Mas é normal, sabemos que todos os jogos da Champions são difíceis, é uma competição muito importante, né? Pra todos os clubes. E sempre que eu entro, eu fico, sempre quando toca o hino da Champions, fico arrepiado. O que que passa na tua cabeça quando você tá ali perfiladinho, assim, bonitinho, tá tocando o hino, vem o cara com a câmera, assim? Passa um filme na cabeça de onde a gente veio, por todo o percurso que a gente passou, todas as dificuldades pra chegar até ali, começa a arrepiar tudo. É impossível não arrepiar. A Champions, ela, pra um jogador, brasileiro, que saiu de, enfim, de, geralmente a história é muito parecida, né? Ela, ela é realmente uma competição que a gente pode chamar de menina dos olhos? É, sim, sim, é uma competição, cara, é uma competição que, acho que todos os jogadores que, que estão no Brasil, querem disputar. Eu, quando eu tava no Fluminense, no alojamento, eu, eu via jogos, jogos da Champions League, eu ficava, será que um dia eu vou, vou conseguir jogar essa competição? Porque eu via os jogos, eu via, eu torcia mais pelo Real Madrid também, porque eu lembro, eu falo disso com o Pepe direto também, né? Falo isso com o Pepe, Pepe, aquele jogo tal, como foi, contra o Barcelona, e, ah, vocês resenhavam? Hoje em dia, eu falo com ele também, né? Pepe, como é que é que ele jogar naquele, estádio lá, contra o Barcelona, contra o Neymar, todo mundo, é um ambiente, impressionante, velho, e, eu acho que, todos os jogadores brasileiros, tem um sonho de, de jogar uma competição como essa. Então, só que, poucos, na história do, do futebol brasileiro, fizeram um hat-trick na Liga dos Campeões. Se eu não estou enganado, são 15, 15 nomes, e você é um deles. E aí, você está do lado de Ronaldo Fenômeno, de Adriano, de Ronaldinho Gaúcho, de Neymar, desses caras. Quando você marcou um hat-trick na Champions, caiu a ficha sem forma, que é 3 gols, na Liga dos Campeões? Eu, eu sinceramente, nem consegui dormir, velho. Não dormiu? Não, não, eu via os gols, eu via as jogadas, tudo. A narração? Narração, eu não consegui dormir de jeito nenhum. Saindo do banco ainda, né? Pô, aquele jogo foi maluco pra você, né? Foi um jogo, pô, saindo do banco, entrar e fazer 3 gols, eu, sinceramente, eu não imaginei que fosse, ia acontecer algo daquele tipo. Mas, cara, o que o Sérgio falou pra você, depois do jogo? Ah, deu os parabéns, falou que merece, continuar trabalhando, que esse era o caminho. e você, assim, qual gol que você gostou mais daqueles 3? Deixa eu pensar aqui, eu gostei mais do, do, porque tem dois muito bonitos, e um mais na sorte ali, não é sorte, pá, não é tão bonito que nem os outros. Tem que ter a sorte do atacante também. É verdade, isso é verdade. Mas eu gostei muito do que o Pepe me deu assistência. Que foi aquela de primeira? Foi. O Pepe deixou ela redondinha pra mim, mas aquele foi o que eu gostei, eu gostei muito do terceiro também. O terceiro foi de cobertura, né? E você levou a bola do jogo pra cá? Levei, levei. Tá lá? Toda assinada, a camisola separada lá, tá tudo guardadinho, num devido lugar, separado. E você ganhou o troféu de melhor dozinho. Você já tem quantos daqueles? Um só? Só um só, só. Agora tem que acumular, tem que acumular troféu, hein? Então, mas, e depois da repercussão daquilo pra você, assim, tipo, do hat-trick, você sentiu que foi diferente? Foi, foi muito. as redes sociais não paravam, O Instagram, o Twitter, também não... Só notificação. Só notificação toda hora. Muita gente dando os parabéns. Fiquei muito feliz por ter feito aquele hat-trick. Você sabe que agora você tá com quatro gols na Champions. Não é o artilheiro. Por instantes, você foi o artilheiro durante o último jogo. mas aí o Morata fez os gols dele lá e, enfim, a gente passou. Só que você tá com o mesmo número de gols do Harry Kane. Olha os bravos, hein? Você tá com o mesmo número de gols. Do Harry Kane e do Haaland. Dá pra sonhar com a artilharia da Liga dos Campeões? Você pensa nisso? Eu acho que dá pra sonhar assim. São grandes jogadores também que têm muito potencial e que fazem muitos gols. Mas eu acho que fazendo o meu trabalho, fazendo o meu trabalho bem, eu acho que possa sair mais gols. Mas pra ser artilheiro, vamos ver, vamos ver. Aos poucos, vamos ver. Devagarinho. Devagarinho, nós vamos ter que fazer o meu trabalho. É, depois de um hat-trick, né? Não dá pra falar que é coisa que é impossível, né? Nada é impossível. Dá pra tentar assim. O Porto na Liga dos Campeões é um time muito cascudo. Parece que, assim, se transforma e consegue jogar essa competição de um jeito único. Você acha que isso tem a ver com o quê? Com os jogadores em si? Com a história do clube? Por que vocês, na Champions, se tornam um time tão poderoso? E fazendo frente, inclusive? Já vi aqui o Porto fazer frente pra Inter de Milão, pro Milan, pra Atlético de Madrid, pro Manchester City. O Porto tá sempre, né? Tá sempre disputando essa competição mais cascudo, como você falou. E eu acho que é acostumado, o treinador também é acostumado a esses jogos mais difíceis. Os jogadores também, principalmente, né? Sabe que é um jogo difícil, mentalmente tem que estar sempre bem, concentração tem que estar sempre lá em cima. são jogos muito difíceis e eu acho que é mais por aí. Está sempre, está com a concentração mais lá em cima. O escudo pesa também? Pesa, pesa. Mas eu acho que pesa mais é quem está dentro de campo, né? Quem está dentro de campo jogando, que pode fazer as coisas acontecerem. E agora tem o Barcelona pela frente. Infelizmente, vocês não vão jogar no Camp Nou, porque o Camp Nou está reformando, né? Aquele estádio que todo mundo jogava no videogame, né, Ivanilson? Pô, não vai dar. Muito bom. A gente sonha em jogar lá naquele estádio, quando vai jogar. Dá um azar de dar reformando. Cara, mas vocês fizeram o primeiro jogo contra o Barcelona? Muito bom. A imprensa espanhola saiu daqui dizendo isso, que o Porto merecia um resultado melhor, inclusive, talvez, vencer o jogo. você entrou naquele jogo, no meio do jogo, porque você estava voltando de lesão. Mas vocês sentiram isso no jogo e depois no vestiário? Pô, é o jogo que a gente tinha que ter vencido. Sim, sim, sem dúvida. A gente tinha falado que fizemos um grande jogo. Acho que faltou naquele jogo foi a eficácia, né? Tivemos chance de fazer gols, mas só que não conseguiram. Eles tiveram lá em um erro, em um erro da gente, da nossa equipa. teve o gol que eles fizeram. Mas eu acho que no próximo jogo contra eles, acho que conseguimos também, se estarmos bem, conseguimos ir lá para ganhar o jogo. E num jogo como esse, como você viu do outro lado, tem um monte de gente cascuda, né? Em termos de nomes. Pô, sei lá, Lewandowski, João Félix, enfim, aquele meio campo com os meninos deles lá, Pedro Gavi, Gundogan, João Cancelo. O que o jogador mentalmente do lado de vocês tem que pensar? Não tem que olhar para nome? Cara, eu sinceramente não pode olhar para o nome do jogador, porque a gente sabe que eles são jogadores de muita qualidade. E eu acho que é mais fazer naquele trabalho que a gente vem fazendo durante a semana, como eu te falei, né? Eu acho que se formos fiéis àquilo que nós somos, que é jogar com intensidade, não ter medo de jogar, eu acho que podemos buscar o resultado positivo. Dá para ganhar? Dá, dá. perguntar do Lewandowski, porque você tinha um apelido curioso lá no Brasil, né? No Fluminense, e esse apelido passou aqui uma época porque eu vi uns torcedores do Porto te chamando. De vez em quando chamavam também. É o Lewanilson? Lewanilson, é o Fluminense que me chamavam bastante. De Lewanilson, por causa do Lewandowski. Sim. Você gostava do apelido? Eu gostava. Eu já falei, né? Eu acho que Lewandowski é um grande jogador, é ídolo também, né? É um dos melhores centroavantes do mundo. E eu gostava muito de ser chamado assim. Só que agora você vai pegar o Lewandowski no campo, né? Exatamente. Eu já falei até para o Wendel. Depois você pega a camisa dele para mim. O Wendel disse que jogou contra ele várias vezes na Alemanha. Ah, você vai tentar pegar a camisa? Vou tentar, vou tentar. Legal, legal. Mas quem que vai se dar melhor? O Lewanilson de Cajazeiras ou o Lewandowski da Polônia? Eu espero que o Lewanilson, né? É o que estão se querendo. Vamos falar de seleção brasileira. Tem aí atrás Lewanilson e Pepe, né? O Pepe já foi. Convocado pela primeira vez. O Pepe ser convocado te dá assim um pouco mais de ânimo, esperança e assim olhar para é possível já uma vez que o treinador Fernando Diniz está olhando para o Futebol Clube do Porto. É, isso também é um caminho, né? O Pepe ter abrido essa porta. Mas eu fico muito feliz por ele, né? De estar lá. Eu acho que é muito mérito dele. Ele mereceu muito para estar lá. Eu vou estar tossendo sempre. Eu falo com ele todos os dias. Peço foto dele com a camisa da seleção nos treinos. Eu fico muito feliz por ele. Vocês são parceiros para caramba, né? O dia todo a gente fica se falando. É? Mas isso é legal, cara. A foto de vocês ali atrás está... Sempre, sempre eles botam a foto minha e do Pepe junto. É, vocês são parceiros. Vamos ver se ele vai jogar de lateral direito lá. Mas isso é outro... Aí já é com o Diniz. É com ele, com o Diniz. Cara, você chegou a trabalhar com o Diniz no Fluminense, né? Trabalhei, mas eu era da base ainda. Você era da base? É, eu era da base. Eu subia para fazer alguns treinos, mas constantemente não. Ele pediu a tua presença no time? Foi, foi. Mas acho que sempre que ele... Quando tinha jogo no Fluminense dos profissionais, no dia seguinte eu subia alguém da base para treinar com os reservas e com os não relacionados. Você tem alguma lembrança dele assim, de resenha com ele, dele trocar uma ideia com você? Eu lembro dos gritos dele. Ele nos treinamentos, nossa, é o treinamento todo gritando. Eu lembro dele. Mas nessas últimas férias que eu tive agora eu tive com ele, eu falei com ele, conversei sobre aquela época também que ele lembra também e fico muito feliz pelo trabalho que ele vem fazendo lá no Fluminense que eu estou sempre acompanhando. Vamos falar disso. Agora o ponto é, você acha que ele está na seleção, ele te conhecer já da base do Fluminense pode também ser uma boa para você? É uma coisa que te dá um pouco mais de ânimo? Cara, isso pode ser que sim, mas eu acho que se ele chamar é mais pelo mérito do que eu vinha fazendo na temporada. Se eu estiver bem na temporada pode ser que ele chame sim. já quatro gols na Champions. Você acha que talvez agora um jogo contra o Barcelona que é uma vitrine ainda maior com todo o respeito ao Antwerp mas é uma vitrine ainda maior pode ser de repente um jogo para a seleção brasileira e até mesmo os brasileiros o público em geral a galera no Brasil te vê como um potencial jogador para a seleção? É, então eu acho que nesses grandes jogos sim, eu acho que eles estão sempre olhando vai depender muito daquilo que a gente vem fazendo o que a gente vai fazer durante aquele jogo se se destacar pode ser que que eles estejam olhando, né mas eu estou preocupado muito preocupado não, né eu estou mais focado no Porto em fazer o meu trabalho aqui se chegar a seleção eu fico muito feliz também Aí não dá para dar um passo maior do que... Não, não eu estou focado aqui fazendo o meu trabalho Boa Resposta padrão Gostei Gostei, gostei Deixa eu falar de Fluminense já que a gente falou para a gente ir encaminhando para o fim Aposta com o Varela explica como é que foi isso daí porque gerou e viralizou no Brasil Agora eu quero saber se você pode falar detalhes, né mas como é que foi essa aposta como é que surgiu? Cara Varela que é jogador do Boca Juniors Sim, sim, sim Inclusive acho que a gente ganha a medalha porque ele jogou essa Libertadores É, foi isso que eu falei a gente fez uma entrevista aqui antes a gente tinha 30 segundos para falar para ele falar sobre o porquê que o Boca Juniors ia ganhar o jogo aí ele falou lá da história do clube e tudo aí eu falei Varela tudo bem ele ia mostrar o símbolo da Libertadores na camisa eu falei não, não mostra não você não pode fazer isso mas aí eu falei eu acertei eu falei Fluminense vai ganhar 1x0 gol do John Kennedy ou do Cano acabou que foi os dois como eu falei você meio que profetizou o negócio sim, sim eu falei que era de um ou do outro foi os dois melhor ainda quando o Fluminense fez o gol eu mandei foto para ele no Whatsapp mas ele não fica chateado ele falou muito bem depois que foi campeão mandou mensagem deu os parabéns e a gente é mais por esse lado mas e a aposta em si não pagou não, não pagou não esqueceu e eu deixei para lá também a gente só trocou as camisas também a gente trocou pronto, tá bom pagar hein Varela pagar hein você ficou com vontade assim, você estava vivendo o jogo obviamente torcendo para o Fluminense você ficou com vontade de estar em campo numa final dos Libertadores no Maracanã daquele jeito que estava o ambiente daquele estava muito linda a festa da torcida do Fluminense foi um grande jogo de todos os jogadores da equipa técnica um grande trabalho e a torcida fez a sua parte fora né e o ambiente foi muito foi verdadeiramente top fiquei assim caramba deu até a saudade deu a saudade do Maracanã lotada é porque a tua ligação com o Fluminense é uma coisa é uma coisa muito bonita e vem de Xerém né sim sim e vem de Xerém qual que é o segredo de Xerém cara que aquilo lá parece que é uma máquina de revelar tem água lá será é então será que é uma água uma comida que vocês comem mas mas acho que grandes jogadores saem do lado de Xerém também né eu também não sei te explicar o que que é tem muitos tem muitos talentos você via assim talento de perna tem talentos e tem muitos para aparecer ainda que eu tenho certeza que a categoria de base do Fluminense tem um trabalho fantástico por isso que sai sempre grandes jogadores jovens de lá você tem orgulho de ser uma das crias de Xerém sem dúvida sem dúvida fico muito feliz de ter saído de lá é uma história de superação não deixa de ser mais uma no futebol e ainda tem os áudios dele que viralizaram aí que ele que ele profetizou também que ia marcar o gol do título como é que você vê assim o jogador ter os problemas que ele teve não vamos entrar nesse mérito mas e se superar o futebol tem essas coisas né você ficou feliz por ele que eu imagino que seja teu amigo sim sem dúvida tem isso uma hora você tá lá embaixo do nada muda o cenário você tá lá em cima eu fico muito feliz por ele por ter conquistado isso foi muito trabalho eu acho que tinha muita gente no Fluminense que abraçou ele que ajudou ele o Diniz como ele vem falando eu fico feliz por ele pela conquista e por o que ele vem fazendo lá no Fluminense você tinha vaga nesse ataque aí? pergunta difícil o time já tá fechadinho deixa o time fechadinho ganhar a Libertadores tá bom gostei da resposta deixa os caras lá tá fechadinho tá se acertando apesar de achar que tinha espacinho ali pra você nem que fosse um pouquinho mais atrás um pouquinho mais de novo já que você fala e você disse também cara que depois na nossa entrevista pós-jogo do Porto que o Fluminense teria condição ou você acredita que pode vencer o Mundial de Clubs um clube brasileiro não vence desde 2012 tem uma hegemonia do futebol europeu você aqui enfrenta esses caras pegou até o Manchester City qual que é um segredo uma dica do Evan Wilson pro Fluminense conseguir bater de frente com esses times? cara o Fluminense eu acho que tem grandes jogadores tem capacidade de jogar contra qualquer equipa do mundo eu acho que se eles fizerem aquilo que vieram fazendo durante esse percurso todo na Libertadores eu acho que eles podem sim ganhar eu acho que tem que focar em um jogo por vez porque foi o que eu falei pra você tem a semifinal ainda que é muito difícil também daí eu acho que se eles forem fazendo aquilo que eles fizeram esse percurso todo na Libertadores no Brasileiro também em outros jogos eu acho que eles conseguem sim eu acho que tem grande capacidade tem grandes jogadores pode contar com o Evan Wilson na torcida claro sem dúvida estou nessa cento na torcida vê se você profetiza novamente mais pra frente se tiver a final com o City porque a gente não sabe ainda tem que ter o profeta Evan Wilson tem que ser eu vou tentar ver aí essas condições Evan Wilson obrigado cara prazer muito bom falar contigo boa sorte no jogo do Barcelona vamos ver se depois você fica escutando as narrações se der bom pra vocês da TNT Esportes Brasil as narrações da TNT pra mim esquece são top demais eu lembro de uma vez que acho que foi um Fla-Flu que eu tava jogando Fla-Flu acho que não tinha torcedor ainda quando eu fiz um gol contra o Flamengo no Maracanã eu via mais os vídeos só pela narração do Fluminense tem esperança Evan Wilson Evan mais uma vez obrigado meu velho prazer boa sorte esse foi Evan Wilson com exclusividade pra TNT Esportes Brasil antes do jogo contra o Barcelona boa